Música Estamos de volta do nosso intervalo comercial, nesse período a doutora Caroline já fez a aplicação de algumas agulhas aqui na Jade e agora ela vai explicar pra gente qual é o próximo passo no tratamento. Bom, agora a gente vai terminar o agulhamento e eu vou colocar nela o eletro pra fazer essa transmissão de cargas elétricas que a gente tinha falado anteriormente. A eletroacupuntura, ela é uma terapia também mais recente e ela traz justamente um aumento da potencialidade da acupuntura, da agulha seca. Em algumas questões relacionadas à dor, ela também é mais indicada do que a própria agulha seca. Perfeito, ela não sentiu, ela sentiu só a picada como nós falamos da outra vez, não é isso? Exatamente, depois do agulhamento ela fica bem tranquila em relação ao posicionamento das agulhas, eles não se incomodam de forma geral. Perfeito, por que a primeira aplicação, a primeira agulha foi ali na região da cabeça dela? Normalmente a gente utiliza alguns pontos que eles são relacionados à sedação, pra tranquilizar mesmo o animal. Então, na maioria das vezes, eu utilizo isso como um ponto pra me ajudar a manter o animal tranquilo, uma sensação boa durante a acupuntura, porque já que não é um tratamento tão curto, é um tratamento de mais de um mês, né? Com normalmente sessões semanais, eu preciso que o animal goste de fazer o retorno ao consultório. Então, a tranquilização, deixar o ambiente calmo, colocar uma música, isso normalmente faz parte do nosso meio, método de trabalho. Perfeito, inclusive nós estamos ouvindo aqui uma musiquinha de fundo, já já nós vamos dormir também, né? A intenção da musicoterapia é essa, também é provocar uma tranquilização no animal. Isso mesmo, a música normalmente é selecionada justamente pra fazer com que o cérebro entre em ondas alfa, então ela estimula as ondas alfa cerebrais, neurotransmissores, pra tranquilizar a mente do animal e a gente por consequência. Perfeito, então vamos aplicar a corrente elétrica nas agulhas agora? Isso mesmo, eu vou posicionar as agulhas e a gente já coloca o elétrico pra correr. Quanto tempo demora cada sessão, doutora? Geralmente em torno de 20 minutos, de 20 a 30 minutos dependendo do quadro. Se eu quero uma sessão no início do tratamento, às vezes a sessão é um pouquinho mais comprida, mas geralmente 20 minutos. No caso da Jade, quantas sessões ela faz por semana? A Jade, ela tá fazendo uma sessão a cada... ela iniciou com uma sessão a cada semana e hoje em dia com uma sessão a cada 15 dias. A gente já tá na fase de manutenção dela. Doutora Caroline, a compuntura humana é igual a compuntura veterinária? A técnica é a mesma? A técnica é muito parecida. Os pontos, eles são os mesmos. A gente fala que os mapas, eles são muito semelhantes. E existem os pontos extras, que são os pontos em que não se assemelham com os pontos humanos. Então, como o posicionamento anatômico é um pouco diferente, alguns pontos são diferentes de fato. Existe uma entidade chamada AIVAS, que é a parte internacional de acupuntura veterinária. E eles têm os mapas que originalmente a gente utiliza no mundo inteiro. Perfeito. Vamos agora ver a Jade tomando uns choquinhos aqui nos pontos em que estão aplicadas as agulhas. Qual é a voltagem do estímulo elétrico? Aqui a gente utiliza voltagem e amperagem baixa. Eu não quero que ela sinta o estímulo elétrico. Eu só quero a função mesmo da carga elétrica passando de um ponto ao outro. Como a agulha é de inox, eu acoplo os eletrodos no inox, fazendo com que haja uma carga elétrica no sentido positivo ou negativo mesmo. Perfeito. Perfeito. A frequência do aparelho sou eu que dito, de acordo com o tratamento que eu quero. Frequências muito altas normalmente são relacionadas a casos de dor aguda. E a gente utiliza uma frequência intercalada de baixa e alta para fazer um tratamento de forma geral. Na espécie humana também é feito esses estímulos? Sim. Esse aparelho é um aparelho chinês de uso humano. A gente traz para a veterinária porque, assim como as agulhas, na maioria das vezes a gente não tem um material relacionado à medicina chinesa tão bom quanto o humano para a veterinária. Então a gente se utiliza do mesmo material que é o humano. Doutora, é utilizada a medicina tradicional chinesa e a acupuntura também em outras doenças, como o câncer, por exemplo, como uma terapia complementar, a quimioterapia, por exemplo? Sim. De forma geral, eu tanto utilizo a acupuntura quanto a fitoterapia chinesa para tratar os sintomas que aparecem com a quimioterapia ou com o próprio câncer, com o próprio tumor. Se eu tenho sintomas relacionados a pulmão, eu trato os sintomas. De forma geral, a gente tem algumas terapias que conseguem um sucesso tão grande quanto a debelação do problema. Então eu tenho tumores que a gente consegue até redução em alguns casos. Mas, de forma geral, os sintomas são o nosso foco principal. Deixar o animal com qualidade de vida é o que interessa. Muito mais do que levar o paciente à cura. Sim. Porque existe, na verdade, um cuidado em não tornar um eufórico. Então a gente nunca chega a prometer que há a cura ou que há a possibilidade. Algumas vezes isso ocorre e isso, na verdade, é uma coisa muito legal, mas não é o esperado de forma geral. Então, normalmente, a acupuntura ou a medicina chinesa a gente usa como uma terapia principal ou complementar a outras terapias. Há essa possibilidade. Uma terapia não invalida a outra. Exatamente. Isso como meta é uma das coisas que a gente apresenta aqui no Flor de Lótus, que é justamente utilizar tudo o que for necessário para causar uma qualidade de vida boa ou melhorar o que já existe. Se for preciso entrar com a alopatia, a gente também trabalha. Se for preciso trazer outros colegas de outras especialidades para fazer com que o animal tenha uma boa qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, a gente vai prescrever isso ao proprietário e ao paciente. O foco é o bem-estar do animal. Sim. Sempre. Em todo momento. Doutora, nós queremos agradecer a Jade e a Regina pela participação aqui na nossa entrevista. Muito obrigado, Jade. Muito obrigado, Regina. Viu?